Galera, só mesmo na maior Black Friday do mundo é que você pode ter uma casa completíssima com móveis de qualidade por apenas R$ 119,90 mensais. Isso mesmo que você ouviu, só na Black Friday Marabras tem guarda-roupa, cabeceira de casal, cozinha, mesa com quatro cadeiras, conjunto estofado de dois mais três lugares e ainda um super rack em dez vezes sem juros de R$ 119,90 mensais. E olha quanta coisa boa, gente. Ninguém faz igual. É uma casa completíssima por apenas R$ 119,90 mensais sem juros. Do jeitinho que cabe no seu bolso. E é essa Black Friday Marabras que já entrou para a história. Ninguém pode perder, gente. Casa completíssima por apenas dez vezes sem juros de R$ 119,90 mensais. Só tem na Black Friday Marabras a maior Black Friday do mundo. Aproveite você também aí que nos assiste. Antônio Carmo, São José Futsal tem tarefa dura hoje contra o Orlândia fora de casa, né? O Indúne, dificílima situação. Vai pegar o Orlândia. O Orlândia, Andressa, que segunda-feira levou um baile do Carlos Barbosa. Perdeu de 5 a 3 em casa. Jogou em Uberaba, no caso. Primeiro jogo da final da Liga Nacional. O Carlos Barbosa muito perto do título. O Orlândia deve poupar jogadores hoje de novo, porque no domingo vai até o Carlos Barbosa para o segundo jogo da Liga. E ele tem uma vantagem grande. São José, difícil, Andressa, ganhar no tempo normal, para depois ganhar na prorrogação. A vantagem do Orlândia é muito grande. São José vai ter que jogar tudo que não jogou até agora no campeonato para conseguir para a final e pegar o Ioca. Está mais para o Orlândia. Está certo. A gente vê o resultado desse jogo amanhã. Agradecer a todos que participaram aqui do nosso Facebook. Tem um monte de promoção bacana para você participar e ganhar prêmios, tá bom? A gente volta amanhã, meio dia e meia. Tchau, Carlos. Que cogeria, hein? Tchau. Tchau, gente.